Música Em 2015, é da cidade de Nazaré, o presidente Tiago Pinto, vice-presidente Rodrigo Barata, regente João Batista, instrutor de Ordem Unida, trabalho coletivo, Mó Rodrigo Barata, palizador Mateus Barreto, coreógrafo Jefe Rocha, repertório variados. Ela foi campeã baiana invicta em 2018 em todas as categorias. Vem com a mensagem que todos os nossos sacrifícios sejam transformados em grandes conquistas. Fênix, renascendo das cinzas. Com vocês, fênix, enxugamento! Fênix, renascendo das cinzas. Fênix, renascendo das cinzas. Fênix, renascendo das cinzas. Abertura 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 O que é isso? O que é isso? Alô? 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 Amém. 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 Vamos aplaudir! Quem gostou dá um gritão aí, gente! Se preparando para a entrega das premiações Senhor de Jogados Trabalhando Cadê o seu pouso? Senhor de Jogados